A CIDADE NO BRASIL Disse aos meses Sabe, ele acredita que esta operação vai acabar com a guerra Sente-se Então está otimista? Não? Vão acontecer coisas terríveis Esperam-se sem baixas das nossas trocas E os feridos vão ser o triplo Isso é terrível Pois é Por isso eu queria perguntar-lhe se acredita na força do pensamento Temos de pensar nos nossos maridos todos os dias Todas as horas Até eles regressarem Tenho acompanhado o Jaime Até as últimas consequências Não me vai ver na praia, nem na rua Nem em qualquer outro sítio Vou ficar fechada nesta casa Até eu voltar Foi o Jaime que lhe pediu para ficar aqui fechada Não Ele lhe despedia e eu não compreendia Agora ele não precisa de pedir Sou eu que quero Sabe, tenho reparado que a Evita não é uma pessoa que apenas não gosta de conversar É uma pessoa triste É? Ou não é verdade? Que é uma pessoa triste? Talvez Também sou uma pessoa triste Somos as duas pessoas tristes Tenho de mostrar uma coisa Tenho de mostrar uma coisa Tenho de mostrar uma coisa